A gente quer dar uma chave, ele tá perdoa, mas ele quer pegar ele, não é complicado. Ele quer, ele sabe que ele vai piscar. Então ele não tem nem ainda. Mas ele vai. Eu não pensei que ele não tem direito, né? É sério assim, sabe? Não vamos. Mas é bom, né? Oh, oê! Oê! Meu sonho, né? Se eu tivesse acordado, eu ia conseguir. Devolveu. Aí eu fiz uma brincadeira na terça-feira. Meu, não é competido. É só botininho... Não, botininho que tava na terça-feira. Não, não. Não, não. Desculpa. Aí eu fiz um negócio com um negócio de ouro, assim. De colocar a bolinha, cara. Aí a bolinha fica agulada. Aí o outro tem que atirar bolinha do outro pra colocar nele, entendeu? É. E aí eu não acho que é um pouco, né? Não. Ah, que é muito bom. Depois que foi agulada, tá? Você vai virar, tem uma nova coordenação, uma concentração. Exato. Tá aquilo que vai ter entendido bem. Eu falei pra ele, ó, presta atenção na bolinha. Aí eles começaram a olhar na minha esquerda a bolinha. Aí ele começou toda a olhada. Aí ele começou toda a olhada. Eu postei no grupo da cadeira. Era um treino de concentração. E de forma... Faz uma cueca. Fiquei toda hora aqui. Fiquei bom nadal. Fiquei bom nadal. Fiquei do... Do... Um treino de concentração. Eu postei em retvação. É porque eu tô couldoria. Cada jogada비 arrumada. Aíão nadal. Alaforma. É,ado. Ih, hey. Cara, o fumador é muito difícil, não é, moleque? E aí, quem que diz isso porque o cara joga em batalha, meu querido. Ai, quem que diz... Não deve ter Asians. Ei, foi. Panos. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Cheguei em casa, eu estava com uma amiga. Eu vou fazer alguma coisa aqui em casa, que nós vamos acordar e dar tipo... Não, a gente não se pegou agora ainda. E aí, olha, eu vou entrar na casa e eu vou te ver. Eu vou te ver, vamos ver o que eu vou te ver. Vai te ver? Está melhor em cima, não é? Eu nem nem tinha que acreditar no seu trabalho. É um dado, né? É um dado. 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 Um dado. Amor. Um dado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.